Olá doçura! Simone Reis do blog Confeitaria Online Oficial.com Muito obrigada por estar comigo aqui neste canal, onde eu passo receitas, tutoriais, dicas de confeitaria Principalmente para quem é iniciante No mês passado, mês de abril, a gente fez uma série aqui A série fica, vai ter cupcake, hashtag cupcake diferentão Mas eu não resisti, tive mais uma ideia E ainda agora, na primeira sexta-feira de maio, eu ainda quero te passar mais um tutorial De cupcake diferentão E essa técnica que eu vou ensinar hoje, ela é muito bonita, chama muita atenção É toda comestível e é muito charmosa Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Então, prepara que nós vamos fazer cupcakes lindos Vamos lá ao tutorial Nós vamos precisar de bexiguinhas, bexiguinhas normais, assim, de qualquer cor Eu vou usar branca só para a gente ver as cores E aí a gente vai colocar aqui, 6 gramas de gelatina Eu vou fazer 3, porque eu vou fazer 3 cores 6 gramas de gelatina em cada potinho E 2 colheres de sopa de água E deixo descansar por 5 minutos Enquanto isso, eu já enchi as minhas bexiguinhas Mais ou menos do tamanho que caiba na palma da minha mão Eu vou pegar canudos Vou pegar fita adesiva Aí eu pego a minha bexiguinha e engato ela aqui E prendo ela com a fita adesiva Agora eu pego as minhas gelatinas e coloco corante em gel Pego um copo E mergulho, banho a minha bexiguinha aqui na gelatina Espero escorrer E coloco a secada no copo E deixo ela secando por 24 horas Passadas 24 horas, a nossa bolinha está sequinha Aí a gente fura a nossa bolinha Uma tesourinha com uma agulha E com o próprio palito, a gente vai puxando a nossa bexiguinha de dentro Prontas as nossas bolinhas Agora a gente vai decorar Ups! A gente vai decorar os nossos cupcakes Vamos fazer primeiro o azul A gente vai pegar chantininho Com o bico perlé Pra não ficar muito fantasiado Assim Faz assim Aí a gente vai pegar um pouquinho de açúcar Azul Ou glitter Aí a gente pega o nosso cupcake E passa aqui Só a beiradinha Assim E coloca a nossa bolinha em cima A gente vai pegar um pouquinho de açúcar E assim Econ 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 O que é isso? Viu só que fofo, gente? Fica muito bonito, gracioso, diferente e comestível As crianças adoram Eu espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o teu like aqui Te inscrever no canal se é a tua primeira vez aqui E me seguir lá no Instagram Onde eu faço, então, postagens diárias Em fotos no meu feed de notícias E você pode acompanhar o meu dia a dia No Insta Stories Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui Até o próximo vídeo, não esquece Toda sexta-feira, 17 horas, vídeo novo aqui no canal Um grande beijo, boas fornadas E até o próximo vídeo